Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Então vem comigo! Uma das perguntas que mais recebo no meu dia a dia é Doutor, como faço para emagrecer? Eu tenho muita dificuldade, já tentei de tudo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês falando sobre 10 passos importantes que, na minha visão especialista, acho importante para quem busca um emagrecimento saudável. O primeiro ponto importante é o que leva uma pessoa a engordar. Logicamente, o excesso de peso é uma condição multifatorial. Eu já mostrei esse slide inúmeras vezes em palestras minhas e vídeos, mostrando que existe sim uma tendência genética de excesso de peso associado a inúmeros fatores que fazem a pessoa engordar, como falta de exercício, alimentação inadequada, distúrbio dos hormônios, existem fatores psicológicos, de flora intestinal e até mesmo de medicamentos. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é a respeito sobre déficit calórico. Não há dúvida que o mais importante para emagrecer é a alimentação. Não importa qual dieta que você faça, o mais importante é você fazer um déficit de energia. Ou seja, se você gasta 2 mil calorias, não adianta você consumir 2 mil calorias. Você não vai sair do lugar. Você sempre tem que fazer um déficit energético. independente da dieta, se a dieta for baixa em carboidrato, baixa em gordura, paleolítica, mediterrânea. Porém, os estudos já mostraram que numa mesma dieta, com a mesma caloria, uma dieta mais baixa em carboidrato é que melhor responde como esse estudo mostrou. Principalmente nos primeiros 6 meses de tratamento. Depois, a tendência a longo prazo é diminuir essa diferença entre as dietas convencionais. Mas o importante, com certeza, é o déficit energético. E para eu saber, então, quanto de déficit energético uma pessoa precisa, o ideal é fazer uma avaliação, pelo menos de uma composição corporal, que pode ser feito através de um exame chamado de bioimpedância. E mais precisamente, para eu saber quanto de energia que a pessoa gasta, ela pode fazer um exame chamado de calorimetria, que é um exame que mede, através do consumo de oxigênio e o consumo do gás carbônico, quanto de energia e qual o metabolismo basal da pessoa. Ou seja, quanto que ela gasta de energia. Lembrando que, quanto maior o déficit calórico, maior é a perda de peso. Porém, também, quanto maior o déficit calórico, maior é a chance, a possibilidade de você também perder massa muscular. O que também acaba tendo uma influência no seu metabolismo. Então, o ideal é você fazer uma avaliação precisa e saber se você é uma pessoa que tem bastante músculo ou pouco músculo, assim podendo determinar o quanto de déficit calórico essa pessoa precisa para ter resultados, então, melhores e duradouros. Falando em déficit calórico, um dos grandes vilões, com certeza, são as bebidas alcoólicas. O que acaba impedindo que você tenha esse déficit de maneira significativa. Então, tomar cuidado com bebidas alcoólicas. Por exemplo, uma cerveja tem quase 150 calorias. Se você toma três cervejas, você tomou 500 calorias somente em cerveja. Isso acaba dificultando muito o seu emagrecimento. Segundo ponto importante é a prática regular de atividade física. Não há dúvidas que o exercício é importante para a saúde e para o emagrecimento. Porém, as pesquisas mostram que, para você emagrecer usando o exercício como fonte de emagrecimento, são aquelas pessoas que praticam uma hora, pelo menos seis vezes na semana. Agora, se você tem pouco tempo de realizar atividade física, vocês têm que aprender a treinar de maneira intensa. Os estudos mostram que um treino HIIT, que é o High Intense Interval Training, você consegue a mesma efetividade de emagrecimento que o treino moderado, com 40% de tempo menor. que é uma saída para aquelas pessoas que não têm muito tempo para fazer atividade física e, assim, também obtendo bons resultados. Outra estratégia interessante para otimizar o exercício como forma de emagrecimento é praticar o exercício em jejum. Estudos já demonstraram, inclusive já gravei vídeo sobre isso aqui, que uma atividade física aeróbica em jejum pode propiciar a perda de peso, inclusive fazendo mais oxidação de gorduras. Então, poderia ser uma estratégia também válida para o emagrecimento. Lembrando que a maioria desses estudos foram feitos em pessoas jovens e saudáveis, não sendo indicado a fazer exercício em jejum nas pessoas mais idosas ou que têm comorbidades ou tomem algum medicamento que impossibilitem isso. E é muito importante, tanto na atividade física como na alimentação, estímulos diferentes. Lembrando que nosso corpo se adapta muito fácil a qualquer tipo de atividade física, a uma alimentação. Então, estímulos diferentes sempre vão gerar mais resultados. Terceiro ponto, vamos falar sobre equilíbrio hormonal. Não há dúvidas que os hormônios são fundamentais para o emagrecimento. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso estão com uma coisa que a gente chama de resistência insulínica. Insulina é o hormônio que é liberado com alimentação, principalmente carboidrato, que bota a glicose para dentro da célula. O problema é que uma vez que a pessoa engorda, principalmente na região abdominal, essa insulina começa a não trabalhar direito. E aí, cada vez que ela come, ela tem que liberar mais insulina para botar a glicose para dentro da célula. E nós temos duas vias metabólicas de ação da insulina. Uma da KT-P3-quinase, que bota a glicose dentro da célula. Essa via fica resistente e a via da MAP, que é uma via anabólica, que nunca fica resistente. Então, a resistência insulínica cada vez gera uma hiperativação da via anabólica, gerando mais acúmulos de células de gordura. E para o emagrecimento, é importantíssimo tratar a resistência insulínica. Seja diminuindo o estímulo alimentar da insulina, como, por exemplo, a redução do carboidrato, fazendo atividade física. Também o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante. E até mesmo medicamentos, quando bem indicado. Outros hormônios fundamentais para o emagrecer são os esteróides sexuais. Eu já mostrei para vocês aqui que a menopausa faz acumular mais células de gordura, principalmente na região abdominal. E, infelizmente, como mostra esse estudo, quando a mulher entra na menopausa, ela pode diminuir até 30% o gasto energético e 32% a oxidação de gordura. E a reposição hormonal feminina pode ajudar a minimizar esse processo de diminuição de gasto energético e de acúmulo de gordura também. E nos homens, a mesma coisa. A deficiência de testosterona gera mais resistência insulínica, gera mais síndrome metabólica. E a própria resistência insulínica pode gerar deficiência de testosterona, gerando uma via de mão dupla de um ciclo vicioso da piora. E você fazer uma reposição também pode ajudar no processo de emagrecimento. Outro hormônio fundamental para o emagrecimento são os hormônios tiroidianos. Estima-se que 30% de todo o seu metabolismo, todo o seu gasto energético, seja dependente do hormônio tiroidiano. E pequenas alterações podem já ter uma influência no peso e no metabolismo. Então é fundamental que esse hormônio também esteja equilibrado. Quarto ponto importante é saúde intestinal. Já há alguns anos, estudos demonstram que a flora intestinal, a saúde intestinal está envolvida com aumento de peso. O que acontece quando você tem um intestino que não está saudável, você tem um aumento da permeabilidade intestinal e a absorção de coisas indesejáveis, como por exemplo, LPS. E isso vai gerar uma inflamação, resistência insulínica e maior acúmulo de células de gordura. E também uma desregulação do apetite e da saciedade. Então cuidar da saúde intestinal é fundamental para o emagrecimento. E a coisa mais importante para você cuidar do seu intestino é ter uma alimentação mais natural possível consumindo muito vegetais, legumes e verduras. Pelo menos 6 a 9 porções por dia de vegetais, legumes e verduras e frutas. Aliás, esta é a regra número 1 de uma alimentação saudável. Logicamente que existem suplementos que também podem te ajudar a ter um intestino mais saudável, que vai desde enzimas digestivas, probióticos, aminoácidos como a glutamina. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver uma alimentação saudável. Quinto ponto é sono de qualidade. Não há dúvidas que você ter um sono de qualidade ajuda tanto na sua saúde como também no emagrecimento. Estudos mostram que você ter menos de 6 horas de sono por dia faz você piorar a sensibilidade à insulina, aumentando a secreção de grelina, que é um hormônio que aumenta o apetite, diminuindo a sensibilidade à leptina, que é um hormônio que inibe o apetite, além de diminuir a capacidade de atividade física, fazendo uma diminuição do seu metabolismo e aumento do peso e aumento do risco de diabetes e doenças metabólicas. Eu recomendo que vocês tenham pelo menos 7 horas de sono por dia de uma maneira sincronizada, ou seja, o sono tem que ser durante a noite e não durante o dia. Sexto ponto importante é jantar cedo e ter todos os dias de 12 até 14 horas de jejum. Eu já demonstrei para vocês no vídeo anterior que teve um estudo que comparou dois grupos com a mesma dieta, com a mesma atividade física, a única diferença era o horário de jantar. Aqueles que jantavam cedo, por volta das 7 horas, em comparação com aqueles que jantavam tarde, por volta das 10h30, emagreciam mais, em torno de 30% a mais, com a mesma dieta e com a mesma recomendação de atividade física. Então, jantar cedo e, obviamente, não comer mais nada depois, respeitando aí um período de 12 horas de jejum, o ideal é 14. que teve estudos que já demonstraram isso, que colocou pessoas obesas com síndrome metabólica e diabetes em 14 horas de jejum e teve um resultado interessante na perda de peso e na melhora dos parâmetros metabólicos. Aliás, já há algum tempo tem se mostrado que um ritmo biológico sincronizado é aquela pessoa que dorme cedo, janta cedo, come menos à noite, ou seja, menos do que 30% do valor calórico total, acorda cedo, isso tem um ritmo biológico sincronizado com o dia e isso está associado à saúde, o que o inverso está associado a doenças metabólicas, inclusive obesidade. Sétimo ponto importante é controle da compulsão e do estresse. Muitas pessoas são viciadas em açúcar. Aliás, estudos já demonstraram que o açúcar pode ser mais viciante que a cocaína. Esse estudo comparou 5 parâmetros de vício e demonstrou que o açúcar empata em 3 parâmetros de vício com a cocaína e consegue ganhar em 2, ou seja, ela consegue ser mais viciante que uma droga, como por exemplo a cocaína. E muitas pessoas são compulsivas e viciadas em açúcar e precisam de ajuda para controlar esse vício. Essa ajuda pode ser desde medicamentosa, com suplemento, com terapia, com tratamentos específicos, porque é muito difícil uma pessoa conseguir emagrecer consumindo grandes quantidades de açúcar. Outra questão importante é o controle do estresse, que hoje em dia está muito frequente, que ele altera o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que faz também a busca por comfort foods, ou seja, alimentos que confortam, rico em carboidratos, que também podem prejudicar o emagrecimento. O oitavo ponto importante é a respeito das toxinas ambientais. Talvez seja o mais difícil de se botar em prática no dia a dia. Nós sabemos que tem várias substâncias tóxicas que estão no nosso dia a dia, como plásticos, conservantes, agrostóxicos, metais pesados, que fazem disrupção do seu sistema hormonal, ajudando ao cúmulo de células de gordura. E para você evitar isso, você tem que ter uma vida limpa, uma vida saudável, uma vida natural, com menos industrializados, comendo comida o mais natural possível, e se preocupando com o uso desses cosméticos, desses plásticos, desses enlatados. Ou seja, não é uma tarefa muito fácil, mas eu recomendo que vocês comecem a prestar mais atenção nisso, porque isso além de ser importante, não só por emagrecimento, é importante para a saúde. O nono ponto importante é de medicamentos. Chequem medicamentos que vocês estão usando. Existem vários medicamentos do uso comum do dia a dia que podem prejudicar o emagrecimento. Nós podemos citar alguns anticongrucivantes, alguns anti-hipertensivos, alguns remédios para ajudar no sono, alguns remédios para ansiedade, até mesmo para alergia. E não estou falando para vocês pararem nenhum tratamento médico, pelo amor de Deus, mas sim para conversar com o seu médico, para saber se esse medicamento que você usa pode estar contribuindo para uma dificuldade maior de emagrecimento. Décimo ponto importante é eliminar o efeito sanfona. Estudos já demonstraram que toda vez que você emagrece, o seu metabolismo cai. Se você tem um emagrecimento importante de mais de 10% do seu peso corporal, vai ter uma queda no metabolismo. Isso é um efeito fisiológico do seu corpo. E toda vez que você reengorda, esse metabolismo não volta ao patamar anterior, ele vai voltar um pouco abaixo. Parece ser um mecanismo de proteção fisiológica do nosso corpo. Nós temos que lembrar que nossa genética é de sobrevivência. Nós somos os genes com maior capacidade de poupar energia em uma eventual falta de comida. Ou seja, o nosso corpo não quer que você perca o seu estoque de gordura, que é a sua reserva em uma eventual falta de energia. Então, se você vive no efeito sanfona, cada vez mais vai ficar mais difícil para você emagrecer. Porque toda vez que você emagrece e volta a engordar, o seu metabolismo vai ficar pior. Então, daqui para frente, tente o máximo possível manter o peso. Mas, estudos demonstram que essas alterações metabólicas, que fazem você gastar menos energia, ou seja, baixando o seu metabolismo para engordar, e também essas alterações para você aumentar o consumo de energia, o que acontece quando você emagrece, vão persistir por em torno de dois anos. Ou seja, depois desse período, se você conseguir manter o seu peso perdido por dois anos, você vai ter mais facilidade para se manter no peso. Então é isso, pessoal. Os dez passos que eu acho importantes para você ter um emagrecimento saudável e sustentável é 1. Déficit calórico, independente da dieta que você fizer. 2. Atividade física, no mínimo uma hora, seis vezes na semana. 3. Cuide dos seus hormônios. Equilíbrio hormonal é fundamental. 4. Cuide do seu intestino comendo pelo menos 6 a 9 porções de vegetais, legumes e verduras. 5. Sono de qualidade. Ter pelo menos 7 horas de sono todos os dias e durante a noite. 6. O jantar cedo e tentar manter de 12 a 14 horas de jejum todos os dias. 7. Controle da compulsão alimentar e do estresse. 8. Tenha uma vida mais limpa, livre das toxinas, o mais natural possível, evitando os industrializados, 9. Enlatados e empacotados. 9. Cheque os medicamentos que pode ser que tenha algum que te prejudique. 10. Acabe de vez com o efeito sanfona. Senão cada vez vai ficar mais difícil para o emagrecimento. Até a próxima e muito obrigado!